É uma preocupação de muitos anos e esse objetivo de proibição é um objetivo perseguido pelos pediatras não só do Brasil, mas do mundo. A Academia Americana de Pediatria já solicita isso faz muito tempo, solicita a proibição. O Canadá já proibiu a comercialização e a fabricação de andadores. Na Europa, vários países ou limitam ou pedem a proibição de comercialização. No Brasil, nós conseguimos, atendendo a solicitação da sociedade aberta de pediatria, conseguimos apresentar esse projeto e esse projeto foi analisado na Comissão de Meio Ambiente, Defesa e Direito de Consumidor. Foi aprovado por unanimidade. Essa matéria vai tramitar na CAIS, Comissão de Assuntos Sociais, e depois virá para, eu não sei porquê, mas na Comissão de Direitos Humanos. Mas vem. E aí, chegando aqui, eu lamento que nós vamos ter uma batalha muito dura. Não é para provar, é para trazer os nossos pares para dar coro para votar essa matéria que é de sumo importante para as crianças do Brasil.